Bom dia, Londrina! Bom dia, Brasil! Bem-vindos a mais um vlog. Estamos atrasados? Pelo café da manhã. Bom dia! Gente, meu cabelo atrás. Vem com ele molhado. Tá marcadinho. Tá? Tá tipo o caderno de trânsito. Ah, não, mas não tá marcada aqui a divisa do México. Tá. Peguei aqui umas coisas e chegaram. Ali tá pegando chuva. Aqui é do lado da piscina. Não vai dar pra ver, depois eu monto. Olha o circo aqui, bem na frente. O shopping é ali, ó. Tentando pegar o elevador, porque o meu cartão desmagnetizou. Meu cartão desmagnetizou e o elevador que eu vim tinha que pôr o cartão. Aí... não dava. Aí eu vim até o Quinto Andar com uma outra família. Desci e peguei o outro agora. Consegui. Estamos no shopping agora, baixa esse som. Não, vocês não sabem. Eu magnetizei meu cartão. Quando eu entrei no elevador com duas famílias, não funcionou. Eu não consegui subir. Aí eu fui até o Quinto Andar com a família. Aí ele, não, deixa eu tentar. Ele, ah, não dá, tem que ser o cartão do segundo andar. Aí eu fui até o Quinto Andar e aí fiquei tentando pegar o outro elevador que não precisa de cartão. Aí eu consegui. E deu tudo certo. A gente tá indo no shopping agora que o Chegueiro quer me obrigar a fazer o cabelo e a maquiagem no shopping, no salão. E eu não quero. Quero eu fazer minha maquiagem e meu cabelo. É assim. Repara que sempre que a gente viaja, tem sempre um lugar que a gente vem muito. Aqui em Londrina Shopping. Oi, gente. Vazio, esse horário é bom, hein? Vazio. Viemos no shopping porque o Chegueiro quer que eu vá no salão fazer cabelo e maquiagem, entendeu? É. Ele acha que eu não vou ficar, sei lá o que ele acha que eu... Nem que ele acha que eu não vou saber fazer. Talvez eu fique chateada. Mas aí os adictos já pararam aqui, né? Você vai fechar pra mim? Não. Marquei cabelo, não marquei a maquiagem, porque eu vou fazer minha maquiagem. E o Chegueiro veio aqui comprar uma meia social, porque a dele tá rasgada, né? Já faz, ó. E aí ele veio comprar a meinha. Eles quiseram ver nadar isso, gente. Mas quem comprou? Nem quem comprou. Eu vim agora um negócio que não tem loja nenhuma. Aí eu esqueci que eu não trouxe essa esponjinha de maquiagem. E eu vou levar pra fazer a minha maquiagem, que eu vou arrasar na meia. Ok. Cheguei pra fazer o cabelo. Valen tá comigo. O Chegueiro foi no Carrefour. Comprar água energética pra deixar lá no hotel. E eu vou fazer o cabelo agora meio-dia. E depois é só me arrumar pro casamento. Cabelo escovado. Vou fazer babyliss. Esperando. Cabelo pronto. Fiz um babyliss basicão. Porque não tá dando pra fazer muito penteado. Agora eu vou encontrar o Chegueiro. Que aparentemente já tá tomando o Chope, gente. Vou lá encontrar ele. Fomos no banheiro. Tô esperando o Chegueiro. Tá aqui no K2 Chope. Tá lotado. Ah, chegou. Ele e as compras dele. Tchau, Shopping Catuai. Não voltaremos mais esse final de semana. Eu acho. Porque agora é arrumar pro casamento e partir. Casamento. E amanhã nós voa de manhã. Nossa, a gente chegando aqui pegamos uma chuva. Olha o cabelo. Deus ajude que fique, né? Estava no quarto enrolando. Consegui doar esse vestido aqui. Que é o que eu trouxe. Aí eu tava esperando a moça chegar pra eu dar pra ela. O cabelo deu uma boa caída já, hein? Bora. Chegou o momento. Vou me maquiar para o casamento terremoto. Um cravo gigante. Bora. Vamos lá. Comecei a me maquiar. Tô esperando dar uma fixada aqui. Que eu passei fixador. A comida chegou. E eu vou dar umas comidinhas aqui. Enquanto eu espero. Ei! Já apareci pronta. Por quê? Porque eu tava gravando pro TikTok e tudo mais. Me maquiei, gente. Ó. É isso que eu pude entregar. Vestido, colar. Eu gostei bastante. O que vocês acharam? Cheguei a estar ali ainda. Valente já tá se arrumando. Eu me arrumei primeiro porque eu demoro mais, né? E a gente vai sair mais ou menos 15 pras 4. Porque tá marcado 4 e meia. Mas a gente tá com medo de não conseguir Uber e tudo mais. Acho que vou ter que passar mais iluminador aqui, né? Já gostei. Partimos. Tô sendo sutiã, gente. Seja o que Deus quiser. Que essa maquiagem endure. Chegamos no casamento. Eu fui lavar minha mão. Agora já secou. Meu vestido tava todo marcado. Cabelo já caiu. Tá muito calor, gente. E... Aqui é bem afastado. Não sei como a gente vai fazer pra ir embora. Porque o Uber já falou que ele só veio. Porque ele achou que era aeroporto. Ele, na verdade, foi enganado. Ele não viria. E é bem, assim, mistradinha de terra, sabe? Que é bem bonito, ó. Ah, eu já falei pro Figueiro. Vamos ver quem... Quem tá de carro, né? Já comi na carona pra ir embora. Pegar o Nicorette. Nem tô com vontade, nem por nada. Mas... Sei lá. Tô meio ansiosa. Melhor. A Valentina tá com uma crise alérgica. Pode ser as flores. E... Ela vive agora pra gravar TikTok, né? E é isso que ela faz da vida dela. Tamo aqui fora. O pessoal tá chegando. O Valentin teve uma alergia fortíssima. Esse olho tá pior. Por causa das flores. Mas agora já tá melhor já. Nossa, tadinho. Só engrou até o nariz, gente. Chegou na banana. Olha. Calor. Calor. Tem que tomar cuidado, gente. Qualquer coisa. Marca, manjo. A maioria das madrinhas estão de terracota. Algumas de verde. Estamos no casamento. Foi a cerimônia. A gente foi tirar foto com os doidos. Jantamos. E aí o vlog vai ficar sem essa parte. Porque não dava pra filmar, né? Tá muito, gente. Muito, muito calor aqui. A gente tá aqui fora. Porque assim... A noite deve estar agora. Deve estar uns 29 graus. Tipo assim, muito calor. A Valen tá ansiosa esperando sorvete. Tô no show. Uma hora esperando sorvete. Tamo aqui de boas. E a pele não ficou oleosa. Graças a Deus. Doce. O momento mais aguardante. A câmera tá suja. A Valen do sorvete, né? Doce. A Valen pegou um monte de doce. Olha isso aqui. Tem que medir, né? Não, eu peguei. Mas você fez duas viagens, né? Não gravei muito casamento. Não gravei muito casamento. Estamos em... Que era seu amor? Meia noite também. Meia noite também indo embora. Só tô querendo. Vamos de carona. Porque o Uber não chega aqui. Eu já falei que a gente deu sorte de ter conseguido vir de Uber, né? Enfim. Vamos embora. A festa acabou. Comemos muito bem. Curtimos bastante. Foi muito bom. E chegamos no hotel. Graças a Deus. Agora é meia noite e pouquinho, né? Ai, senhor. Foi legal. Foi legal? Gostou? Comeu bastante? Nossa, que nada. Quase. Vamos. Vai. Ô Valen, pega aqui o cartão do meu bolso. Eu pego. Vem, entra. Você não precisa de cartão. Pega a porta. É, vem. Fala direito com o Miriam. Calma. Chega. Ó lá, a porta não fecha. Ui, tira no meu cabelo, gente. Tá muito marcante. E o meu que tá legal, ó. Essa é o cascote. Essa é o cascote. Essa é o cascote. Essa é o cascote. Nossa. Eu deixo um banho antes. É. Eu preciso mais. Gente, tava muito calor. Vocês não tem noção. Agora é tipo uma da manhã. Caraca. E tá 28 graus. Vocês imaginam lá. Num salão e tal. Tava muito calor. Na cerimônia, o sol batendo assim, ó. Tava muito calor. Tava muito calor. Muito calor. Olha só a minha porta, vai. E ó. Minha maquiagem. Fala direito, meu amigão. Fala direito. Ai, exato. Exato. Cartão desmagnado. Não, vou lá rapidinho. Tem que descer. Isso porque... O que que eu falei quando a gente chegou pra ele? Já vê se o cartão tá magnetizado. Não sou a minha maquiagem. Para. Ó. Ninguém pode usar essas palavras. Falei, vê se tá magnetizado. Não quis. Que se pegasse cerveja. Dá pra fazer os dois. Bora. A gente tá funcionando. Deu? Ai, glória, glória. Glória, glória. Gente, não tava linda hoje? Fala certo. Eu tinha uma foto. Tava lá de olho. Vem cá. Vem cá, na minha foto. Rápido. Vem cá, menina. Vai. Pronto. Let's. Meu Deus, com a camisa aberta. Humor. Ih, opa, Valentina. Se o xixi for esperto, ele já vai tomando banho. Ai, ela. Como? Se não abre a porta. Tá bem que o xixi não seria esperto. Tem gente dormindo. Bora. Ai. Gente, eu vou fazer xixi. Quem vai tomar banho primeiro? Eu vou fazer xixi. Eu vou fazer xixi. Não, agora você vai. Então eu vou. Hello, galera. Nossa, a gente chegou. Ficou todo mundo lá do quarto, né? Eu e o xixi e o Valentina. Ai, cada um foi tomar banho. Ficou naquela. Quem vai tomar banho primeiro? Ai, o xixi foi. Depois a Valen foi. E por último, eu. Olha. Tirei minha maquiagem. Com cleansing oil. Com o sabonete, né? O... Limpeza lá. Enfim. Sempre tem uma maquiagem pra tirar. Já é quase... Tipo assim, deve ser vinte pras duas, gente. Amanhã nosso fogo é super cedo. Tomara, Deus, que o YouTube não... Fiquei muito chateado de aparecer alguém de toalha. Trouxe minha skin care. Obviamente. Porque assim... Tudo na minha vida. Fazer skin care. Tomar banho. Não consegui postar vlog no sábado. Por quê? Sou burra, né? Porque na verdade eu editei de tarde e tal. E ai me distraí com várias coisas pra fazer. E não postei. E ai fui lá pro casamento e não tinha sinal direito. Era muito ruim. E ai eu tentei carregar. Meu celular aqueceu. E eu lá. Não tem problema. Carrega. Não carregou. Vim pra cá. E assim... Tá aí pra carregar. Não carregou ainda. Porque... No wi-fi de hotel, assim, não é maravilhoso, né? E agora vamos dormir porque... Nossa, eu vou amanhã bem cedo. 10 horas. Nossa, eu trouxe meu pijama. Por quê? Pra não gravar o vídeo de toalha. Não sabia que eu tinha trazido. Peraí. Agora sim. Desculpa meu dente. Olha essa escova, gente. Que é o Curaprox. Que é um kit viagem. Você encaixa. Pega pasta. Qualquer uma, né? É que essa aqui vem da Curaprox. Óbvio, né, gente? Que isso aqui é do Chegueiro que comprou. O Chegueiro é muito estranho. O Chegueiro é muito... Mentira. Mentira. Não sei. Enfim, vou escovar meu dente. Skincare feito. Vou dormir e deixar a mala mais ou menos pronta. Porque amanhã a gente vai tomar café e sair. Mas a gente tem que sair daqui, tipo assim, no máximo... 8 horas da manhã. Então, assim. Mais uma vez, eu vou dormir pouco. E a gente vai do aeroporto direto para o aniversário. Porra. Então, já já eu venho. Acordo. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Beijo. Até já já. Bom dia. Mais um dia. Hoje é domingo. Agora são 8 horas da manhã. Eu estou me arrumando. Porque o nosso voo é tipo 10 horas. A gente tem que sair daqui das 8 e meia, diz o Chegueiro. Porque ele quer comer nessa linha. Ele foi tomar café da manhã. Aí ele me chamou. Eu falei que eu não ia. A Valentina não acordou. Daqui a pouco. Foi ele sair. A Valentina despertou. Quando Chegueiro. Eu falei. Eu fui tomar café da manhã. Eu não acredito. Ele não me chamou. Isso aqui. Indignada. Eu falei. Não, ele te chamou. Você não falou que não ia. Eu quero, gente. A menina pulou da cama. Se arrumou em 3 segundos. E fui tomar café da manhã do hotel. Essa sabe o que é bom, né? Vou me maquiar. Valeria até maquiar aqui com vocês, né? Mas acho que vai ficar muito longo. Vou usar a base da Dior. Eu vou tentar fazer uma maquiagem que dure. Porque daqui do aeroporto, na verdade, de São Paulo, eu vou direto para o aniversário em Poá. Vou me maquiar. Bye, bye. Quarto de hotel. Estamos indo. 10 para as 9. Estou atrasada. Não vai dar tempo de comer no aeroporto. Não vai dar tempo de comer. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Ai, não vai bater. Meu vestido novo. E eu tô com fome. Tava contando de comer no aeroporto. Mas tá bom. Tô. 9 e 4. Já estamos no aeroporto. Pegamos o Uber. Muita gente boa. O dia já começa bem, né? Quando a gente encontra gente legal. Tá cheio o aeroporto. Vamos correr para ver o tempo de comer. Estamos aqui na salinha. Muito bom. Comendo horrores. Nossa, meu pote de queijo. Eu tinha visto tudo. Hum, tá me amando. Tadinho, esfriou. Não sei o que tá aqui. O tempo de pote de queijo. Eu já comi o croissant. Peguei um bolinho também. O que você tá comendo? O que você tá tomando? O que você tá comendo? O que você tá comendo? 2. 3. 3. 2. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 3. Dez meses, rezar para termos um bom voo e chegar logo em São Paulo. Chegamos no ônibus de Alphonse. Cheguei o ônibus por aqui para o interior de Alphonse. É uma carinha de carro muito ruim. Achamos o lugar da van, desembarcamos. O que ele falou? Já saímos de lá dentro. Aí, chegaram e ligaram lá no estacionamento para ver se a van estava vindo. Estou saindo de lá, vai demorar uns 20 minutos, 15, 20 minutos para chegar. E aí, vocês acham que eu faço a maquiagem? Com a testa está pronto. Ok. Estamos na van, esperando para ir para o aeroporto. Para o aeroporto não, para o estacionamento. Deixar registrado, tá? O que o mamãe faz para o mamãe. Finalmente no carro, indo para casa. Ela esqueceu o celular no banheiro do desembarque, gente. Aí foi um terror, um caos. Na verdade, assim, a gente chegou no aeroporto, chegamos no aeroporto, a gente foi no banheiro lá no desembarque e tal, beleza. Aí a gente andou, andou, andou para vir onde pegar a van. Ficamos esperando a van quase meia hora. Quando a van chegou, a gente entrou na van, a van saiu. Eu estava ali e percebeu que estava sem celular. Aí você imagina, né? Pedir para a van voltar. Nossa, foi assim, caos. Mas consegui recuperar. Porque eu tive que ir lá pedir. No desembarque você não pode entrar, né? Enfim, agora está uma chuva e a gente vai direto para o aniversário. Chegamos em Poá, onde é o aniversário. Chegaram, pararam no posto, porque a gente já veio com o cooler no carro, com cerveja, só para comprar gelo. Amor, você consegue ver a cor da minha testa que você falou? Você melhorou? Eu não concordo. 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 Minha testa estava branca. Falei mimindo e vamos, foram seis minutos para chegar no aniversário. A mãe que a gente está muito porcaria. Eu queria arrumar, mas não vai dar, não. Chegueiro lutando ali por uma galinhada, porque ele mal enxergou na festa. Mas é a comidinha que ele gosta. Vai ter pagode aqui. Comendo pela segunda vez. Acabou o pagode. Só para atualizar, porque muita coisa aconteceu. É isso? É isso? Preparamos esse vlog. Não sei. Já estamos em casa. Chegueiro já foi dormir. Pedimos comida. Já gravamos TikTok. Gravamos TikTok. Fizemos várias coisas. E agora a gente está indo buscar a comida na portaria. Lemos os comentários. gravamos o vídeo, vimos comentários. E agora a gente vai de carro, Bibbs. Não, mãe. Não, vamos de carro. Ok. Para ele não esperar muito tempo. Não pode deixar o entregador esperando. Vamos de carro. E é isso, gente. Estamos em casa já. Vamos comer agora. E tem uma coisa para falar. Até para amanhã. O nosso está comida. Eu pedi um temaki frito, sabe? Aqueles... Temaki frito. Aqueles temaki fritos. Não, hoje. Aqueles eu quero. Temaki frito. E a Valen pediu um... Um combinho. Um combinho aqui. De qualquer coisa. Comer. Vamos comer. Não, combinho de alga. Gente, beijo. Boa noite. A senhora está aqui. Olá. Estava lavando o rosto, tá? A gente não foi dormir. O Shigeru está dormindo faz tempo. Não sei se eu falei. Acho que eu falei, né? O tio do Shigeru morreu. Então, mãe. A gente vai cedo para Campinas. 11h30. Vou dormir. Fez uma toca para o meu cabelo acordar minimamente decente. Minha filha. Dá beijos aqui. Dá beijo. E ninguém apareceu aqui no vlog. Este fim de semana. Ai, como é gostosa. Mamãe. Gente. Beijo, beijo, beijo. Boa noite. Estou me despedindo aqui porque eu acho que ele está dormindo lá, né? Não vai dar. E é isso. Se inscreva no canal. Comenta. Deixa seu anjo. Beijo.